Pita, é a metralha dos baile, só mandelão Tu já sabe qual é, o complexo da pé é o verdadeiro puteiro Vamos pra agora, que tá tudo bom Liga de infinito, cabelinho na regra, ele olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem com o carro, eu criei Senta, 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 senta Ai, droga Ai, se concentra, senta, 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 s Joga bunda, 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 bunda Ei, ei, gostou? Leva pra casa, me adota Mas no pique do VDS, mix Namora não dá, namorada não Namora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Namora não dá, namorada não Namora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão O VDS aqui na Nitro Point Eu tô presente aqui no Madelão Ela joga pepoga, 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 pepoga Juntou com as amigas Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E te tacu, 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 tacu Coca, coca, coca o saco O que começou assim então répaca o pink nuvê call, 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 call do VTS mix Eita, é a metralha dos baile, só mandelão